E falha rapaziada, aqui eu te estou trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez eu estou trazendo mais um react Hoje a gente reagir ao vídeo solteiro ou namorando do Whindersson Nunes Bora reagir aqui, no final a gente conversa sobre o vídeo e tudo mais Não esquece de seguir as redes sociais que estão na descrição, o snap, o twitter e o instagram Que é muito importante pra você ficar por dentro do canal Então bora reagir aqui, deixa eu me ajeitar na tela E... Go! Pode faltar o iniciozinho né Cafézinho aqui de sempre As melhores danças com o Whindersson Nunes E aí, tá escutando agora mano? E aí galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Agora vejam só, olha o que foi que eu tive que fazer Você sabe que estava rolando a construção aqui em cima né Tive que acordar mais cedo que o cara Parece que o cara chegou já Homem é caro meu irmão, eu estava dormindo, eu estava tão gostoso Só que eu respondi o especial porque a Luiz ela acordou E eu fui abraçar ela enquanto ele estava acordando assim Ela, puta, não queria que eu abraçasse Eu sem entender porquê, eu falei, o que foi que eu fiz ontem? Que hoje ela está assim Mas na verdade eu não fiz ontem, eu fiz no sonho dela E ela me disse que ela sonhando, ela viu que eu estava olhando muito diferente pra uma menina Que estava no sonho dela E aí que eu vi que existe muita diferença entre você estar namorando e entre você estar solteiro Porque quando o cara está solteiro e ele acorda Ele não se preocupa com o que foi que ele fez no sonho além Mas o cara namorando não, o cara tem que se preocupar com essas coisas Lá vai eu perguntar, o que foi, amor? O que foi que aconteceu? No sonho, o nome da menina era Jéssica Tu conhece alguma Jéssica? Claro, porque Jéssica é o nome mais comum do mundo Todo mundo conhece uma Jéssica Na verdade todo mundo conhece umas 15 Jéssicas Irmão, o que esse cara está se errando, cara? Olha isso Esse aqui é um trabalhador, viu? Aí sim, Jéssica com G, Jéssica com J, Jéssica com C cedilha, Jéssica Eu, Jéssica, não conheço nenhuma Jéssica Tu não conhece nenhuma Jéssica? Todo mundo conhece suas Jéssicas Todo mundo conhece suas 15 Jéssicas Jéssica com G, Jéssicas com J E tu conhece alguma Jéssica? Eu conheço, um monte de Jéssica É a Jéssica do teu sonho ter sido a Jéssica que eu conheço Não pode ser a Jéssica de suas amiguinhas Tu só tem essa amiga, por favor, capa Não quero mudar o foco, não, não quero mudar de assunto, não O cara não estava no sonho, não sabe como é que foi Não sabe de nada, ele fica falando Amor, eu não estava olhando pra Jéssica Ela que estava olhando pra mim Sabe onde é que essa conversa vai? Lugar nenhum É muita diferença, cara O cara está solteiro quando ela está namorando Quando a mulher está solteiro, quando o cara está solteiro, muda Porque, tipo, algumas coisas você tem que se privar Querendo ou não, você se priva quando você está em relacionamento Falar no celular Quando você fala com seus amigos Quando você era solteiro Você falava meu amigo para os quatro ventos Fala, filho da minha janta Fala, pau na beira Fala, pau na beira A mulher no celular quando xinga a amiga Você vê aquele tom carinhoso E você sabe que depois daquilo ali vai vir um fuxico E aí, rapariga Estou sabendo, não Agora que você está namorando, muda Fala, mas o que tu quer? Oi Tu sentiu isso? O que aconteceu agora? A TPM da mulher quando ela está solteira É totalmente diferente de quando ela está namorando Porque quando ela está solteira, ela tem um mundo inteiro Para descontar essa TPM Então o que acontece? Dá para distribuir um pouquinho em cada um Mas quando ela está namorando, não Quando ela está namorando, não sei Ó Feito Para aguentar a TPM Se ela está solteira, ela está conhecendo o cara Ela reprime essa TPM E o homem também não ajuda não Porque o homem é bicho burro O homem é bicho burro para ficar perguntando as coisas O que é que tu tem? Café O que foi? Foi alguma coisa? Mas a mulher se contém Porque ela sabe que você não é obrigado a receber aquela TPM de uma vez Tu está bem, tá? Estou, estou bem Está mesmo? Tem certeza? Estou, estou bem Estou Mas tu não é assim? O que é que tu tem? Nada! 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 Nada é cansaço É só cansar Mesmo que seja pouco, ela consegue controlar Como eu falei antes Se ela estiver solteira, ela tem raiva de tudo Agora se ela estiver namorando, ela tem raiva de você Ai, hoje eu estou com tanto ódio Ódio? Ódio de quê? Da vida, do mundo, das coisas Ai, namorando? Ai, eu estou com tanto ódio Ódio? De quê? De tu? O que é, Jéssica? Agora que eu estou namorando, eu passei por TPMs Que eu nunca pensei com uma criatura tão pequena, tão doce, tão linda, tão carinhosa Fosse conseguir fazer uma TPM dessa, cara Tem um dia que eu olho e falo Caralho Tem dia que pra falar com minha namorada, eu pareço um desses pastores que passam de madrugada Na televisão Com quem é que eu estou falando agora? Satanás Olha aí, irmãos Olha só, irmãos Como é que é você deixar da abertura pro demônio Qual é o seu objetivo hoje? Eu quero olhar teu WhatsApp pra saber se tu conhece alguma Jéssica As coisas mudam, cara Você está namorando, as coisas mudam demais Mas Jéssica está falando A primeira vez que a Luísa foi na minha casa, ela Amor, já é o toalete Tô apertado Na segunda vez que ela foi lá em casa Amor, eu estou cagando no pôde Pôde, amor Meu Deus Vem ver o tamanho da rocha, vem, cara A mulher que está solteira É tudo muito diferente, o negócio de estar namorando A mulher quando está solteira, ela escuta Jorge Matheus Pra ter legenda, pra botar nas fotos Ela está namorando, ela escuta pra sofrer Porque ela quer sofrer um pouquinho A mulher está namorando e a menstruação atrasa A ave maria, a cabeça dela, eu estou grávida Tô grávida, meu Deus Quantos meses? Seis meses Seis meses já, puta que pariu Eu tenho que comprar leite, meu Deus do céu Eu compro a fralda Esse menino vai cagar a casa todinha Quando eu contar pra minha mãe Me matar, me matar, me matar Me matar, me matar Me matar, todo mundo Todo mundo vai morrer, meu Deus Solteira, olha pra usar Três meses a menstruação Ela fica feliz Sabe por quê? Porque ela não transa Ai, eu estou com três meses Que a menstruação não vem Três meses, tu é duro Sabe, tu não está grávida, não Sim, quem me engravidou Meu dedo, meu filho vai ser um dedo A mulher que ainda está solteira Ela fica brigando pra amiga dela Não namorar Pra não arranjar namorada Pra não pegar a passagem de balada dela Até Ela começar a namorar Aí, meu amigo O que tem que essa menina Fica enfiando machos Amigos do namorado dela Pra essa outra Porque a mulher é assim Tá solteira, meninas Pelo amor de Deus Não namore não Vamos ficar juntas Que nós na balada Mulheres somos amigas Gente, parceira A gente vai perder as parceiras Começou a namorar Minhas cês tem que começar a namorar Pelo amor de Deus Arrumar um boy Pra gente sair de casal Meu irmão, pelo amor de Deus Atender a ligação Muda muito de quando você está solteiro Quando você está namorando Porque o cara solteiro Ele não teime nada Ele não tem Tá ligado Entendeu? Cê não tem nenhum problema Em atender nada Lugar nenhum Hora nenhuma Cê não tem pudor nenhum Olha aí, ó Só foi falar, só Me ligando aqui, o Joneto Ligando pro Google Do Que dá pra ver A pessoa antes de atender Cê já pode ver a pessoa E aí, pai? Tô aqui gravando, pai Olha aí, ó Camerazinha nova e tal Tô gravando aqui, pai Então já era Vai fazer o que hoje? Nossa, acho que eu só Vou bater uma bolinha, bora Vou bater um rachinho Mais tarde a gente vai, então Falou Fechado, pai Valeu Valeu Fica 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 no riso, né Agora o cara namorando Aí muda as coisas Porque o cara está com os amigos Você fica temendo alguma coisa Você não está fazendo nada de errado Mas você teme que sua mulher Entenda as coisas erradas Vamos acordar esse peixe Para ele é amor Enquanto o garoto está na área A gente faz amor Luísa está ligando A gente está ligando A gente está ligando A menininha A gente está ligando Amorzão Dá amorzão Ai, se lascou Entende agora, amor E agora Fica quieto aí, não sei Fica quieto Oi, amor Oi, amor Tudo bom? Onde você está? Estou aqui com os meninos Só de boa mesmo Aqui Hum, amorzinho Você está com os meninos Está se divertindo, amor? Estou, amor Nossa, a Luísa está diferente Eu vou para casa Mais tarde eu vou para casa Estou com o Daniel Com o Pedro Pedro? Pedro é irmão da Jéssica? Jéssica? Quem é Jéssica? Nossa, Jéssica Jéssica é outra Jéssica Tu conhece a Jéssica Tu conhece a Jéssica? Tu conhece a Jéssica, rapaz Não é só a Jéssica Ô, meu Deus Por que eu fui falar, meu Deus? Já era Tá bom Tá bom, tá bom Eu não te amo Você me ama? Oi? Você me ama? Você me ama? Vou chegar em casa De conversa, amor, tá? Eu me amo Eu te amo, amorzinho Eu te amo Até mais tarde Ai, meu Deus do céu, velho Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu vou para casa Comer a jantinha Eu vou voltar Depois que eu perdi O que ele falou Quer que a Jéssica É minha irmã Jéssica, rapaz Ai, meu Deus Dizer que ama Ai, tem que dizer que ama Ai, você ama, ama Ai, meu Deus Esse é o bom do aplicativo Google É porque ele é a prova de mentira Você fala que a pessoa É olho no olho Eu gosto dele por causa disso Você dá para ver a pessoa A expressão da pessoa Antes dela te ligar Antes de você atender Então você já vê como a pessoa está Você vê que a urgência Você atende logo Olha, eu quero que vocês fiquem ligados Numa coisa Sabe o Google Duo? Esse negócio que eu atendi Minha namorada Atendi meu amigo Que dá para ver a pessoa Nesse dia que está aparecendo Aqui na tela Nesse horário que está aparecendo Aqui na tela Nesse número que está aparecendo Aqui na tela Eu nem percebi Que era propaganda no começo Assim para a gente olhar Para a gente olhar cara a cara De você Vai ser filmado Então baixa o app Google Duo É só fazer o download Aí você já deixa Meu número agendado lá E aí quando for nesse dia Nesse horário aqui Você pode ligar E eu vou atender aqui A gente vai conversar Cara a cara Eu e você Google Duo Baixa logo O aplicativo disponível Para Android também E para iOS também Tá bom? Então já deixa baixado aí Que nesse dia Nesse horário é nóis Olho no olho Cara a cara Muito obrigado Por você ter assistido Esse vídeo até aqui E se você tiver gostado Você já sabe Não esquece de clicar Em gostei Aqui no YouTube Você que gosta de sair Sem clicar em gostei Clique em gostei Volta lá no Facebook Vocês não estão fazendo isso Volta lá no Facebook Onde eu postei esse vídeo No post do Facebook Quem me segue no Facebook E curte a publicação E eu quero que você marque Lá no Facebook Nos comentários Seus amigos que mudam Quando estão solteiros E quando estão namorando Seus amigos que viram outra pessoa Você que está no Twitter Eu quero que você dê RT Nesse vídeo Lá no Twitter Você dá RT Clique em RT E marca o arroba Da sua amiguinha Que muda muito Quando começa a namorar Ou seu amigo Que muda muito Quando começa a namorar E é nóis Valeu E vou E ter Nossa acabou com Com o Debe ali ainda Bom galera Esse daqui foi o react Do vídeo solteiro Ou namorando Do Whindersson Nunes Vamos falar um pouco Sobre o vídeo Bom primeiro Eu queria dar os parabéns Ao Whindersson Porque não tem como Não dar risada Em algum vídeo dele E fazia tempo Que eu não fazia react dele Por isso que eu estou trazendo Mais um aqui React dele E também eu fiquei pensando Cara Ele falou sobre esse aplicativo Do Google Duo E eu fiquei pensando Mano Pra certos momentos Deve ser muito bom Esse aplicativo Mas Deve ter hora Que deve Foder muito né E eu gosto de ver Esses vídeos assim Sobre solteiro E namorando Porque eu só entendo A parte do solteiro né Aí eu fico só Sem entender a parte Namorando Só fico Escutando E vendo o vídeo mesmo Porque entendeu Eu não entendo Eu acho legal Porque todo o vídeo Que o cara fala Sobre namorando Não pode faltar O tema TPM Da mulher Ainda bem que eu não namoro Porque senão Eu já ia tomar uns tapas Aqui nas costas Se eu falasse Alguma coisa De namorando Aqui né Ainda bem que eu ainda não namoro Não ia ser A primeira coisa Que eu falasse namorando É que você vai ver A portinha abrindo Ali atrás Só um tapa Aqui na nuca Assim O que você tá falando moleque Então tá tranquilo Porque eu sou solteiro E teve uma parte ali No final da chamada Que ele fez com a Luisa Que tá um pouco mais Morena ali né E falou um negócio No final da chamada Que eu não escutei Deixa eu dar uma olhada aqui Que eu acho que falou Uma besteira Deixa eu ver Eu voltei aqui o vídeo Não sei se eu escutei certo Mas ele falou Beijo Meu Eu não sei Eu não sei se eu escutei certo Eu vou ficar quieto Vai que eu escutei besteira né Deixa quieto E eu achei engraçado Essa parte da chamada Que ele tá cheio Com os amigos ali né Nunca aconteceu isso comigo Porque eu nunca namorei Assim sério Mas você tem que falar bonitinho Tem que falar fofinho Com a namorada Perto dos amigos Vai ser foda E o engraçado é que Esses dias Eu acho que foi ontem Eu vi um vídeo no Facebook Sobre namorando Quando o seu amigo Começa a namorar Aí os caras Entram assim no quarto Todo mundo de terno Tipo se fosse pra um velório O cara deitado Com a mulher dele Aí eles colocam uma flor Assim na mão do cara Começa a Tipo Tá num velório né Aí a mulher dele Vira assim E dá um abraço no cara Aí nisso Os caras começam a querer Bater na mulher Sabe os malucos seguros Tipo chorando Assim E um dia depois O Inerson Solta um vídeo De namorando E solteiro Essas são as coincidências Da vida aí né O mundo conspirando Será que isso é um sinal? Não sei Pode ser um sinal né Agora aquele momento Que eu acho que eu esqueci De alguns vídeos atrás Aí lendo comentários Do vídeo Pra gente dar uma risada Então bora ver aqui Uns comentários né Não uns vídeos Elismario Elismario Samperi Ah então era pra você Que minha namorada Jéssica Estava olhando de frente No meu sonho né O Inerson Ah o cara respondeu Gabriel Corno Nossa A galera não perdoa Nos comentários Musical da Gui O Inerson A única pessoa Que faz propaganda E não fica chato Verdade Na verdade Eu nem tinha percebido Que era propaganda Só na terceira vez Que eu ouvi ele falando Do Google Duo Aí eu fiquei Ah é propaganda Mas não tem nada a ver Também né E pra finalizar aqui Queria dar os parabéns Pra ele 20 milhões Cara Você é louco Um canal brasileiro Chegando nessa marca Tu não tinha que ficar feliz Por mais que você Às vezes não curta O trabalho Não curta o conteúdo dele Tem que ficar feliz né É o canal brasileiro Chegando nessa marca É muito bom E pra finalizar também Eu achei que o vídeo Poderia ficar melhor Se fosse solteiro De rico e pobre E namorando de rico e pobre Bom galera Esse aqui foi o react de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se você não for inscrito Segue as redes sociais Estão na descrição Snap, Twitter, Instagram Que é muito importante Pra você ficar por dentro E até o próximo vídeo Tchau Se inscreve aí Que tem todo tipo de conteúdo Tem vlog Tem respondendo vocês aí Tem gameplay também Tem react Mano No canal de tudo Se inscreve aí É nóis E aí